Olha aí, pessoal, de volta à cidade de Camaragibe, passando aqui pela avenida principal. Eu e o filho estamos atrás de madeireiras. As madeireiras ficam aqui do lado direito. Tivemos que dar um saltinho aqui para fazer o retorno para chegar nas madeireiras. E eu estou muito feliz porque há um bom tempo que eu não venho aqui em Camaragibe. E aí já passamos ali pelo centro, dia de feira, bem movimentada aqui a cidade. Eu vou abrir aqui um pouquinho para vocês ver a quantidade de carro que tem aqui em Camaragibe, nessa principal. E, pessoal, aqui, ó, Camaragibe, a quantidade de carro, cidade movimentada, dia de feira. E a gente retornando para Recife, depois de um saltinho aqui, rapidinho, pela cidade. Sinal aberto e a gente prosseguindo aqui, ó. Essas cidades da região metropolitana do Recife são cidades, hoje em dia, bem movimentadas. Tem um comércio imenso. E aí, pessoal, a galera não vai mais tanto para Recife. É por isso que o centro do Recife está tão movimentado. Que a turma que saia daqui, da região metropolitana, fica por aqui. Tem um movimento, feira, barraquinhas, né? Aqui, ó. A gente vai passar aqui, tem uma barraquinha aqui do lado. Vem, tem de tudo, aqui. Então, galera, né? Está movimentado hoje. Ó, a quantidade de carro aqui. Olha a barraquinha aqui, ó. Coco ralado, macaxeira, ó. Essas barraquinhas estão espalhadas pela cidade toda. E aí, agora, eu e o filho, vamos chegar nos madeireiros que fica desse lado direito. Né? Aqui, já no início de Camarajeira. São muitas em direção ao Recife, pegando a Caxangá. Tá, ó. Top. Adorei, viu? Voltar aqui em Camarajeira. Vamos lá. Descendo aqui agora uma ladeirinha. Aí, pessoal. Saí daqui, ó. De Camarajeira. Ó, um açaí aqui. Já faz um bom tempo esse açaí. Foi colocado aqui. Ponto estratégico. E aí, pessoal. Eu tenho vídeos filmados na parte ali, central mesmo, de Camarajeira. Onde tem a feira, festa, ao comércio. Viu? Tó. Muito bom. Aqui agora a gente vai ter que ir devagarzinho pra não passar nas madeireiras. Olha o movimento, pessoal. Chegamos aqui, ó. Nessa madeireira. E agora eu vou ali entrar com o filho pra gente ver portas. Então, top dos tops aqui. Dia bem quente aqui, bem solarado. Pra essas bandas aqui, Marajime e Caxangá. Vendeu Caxangá. Agora eu vou entrar aqui. E aí, pessoal. Tô eu aqui na madeireira. Ó. Portas, capinha, e já toparam. E aí o marido vai trocar. O marido, ó. O meu filho vai trocar as portas do apartamento dele. E a gente tá fazendo apartamento. Quanto é? 280. 280. Uma porta dessa. Né? E aí também tem a grade. Que a grade é de igual a minha. Masaranduba. E essa daqui, ó. Ela tem uma rifa dentro. Isso daqui é semi-ouca. Que é pra parte interna do apartamento. É. A frente e a minha é madeira maciça. É jatobá. No meu apartamento. É isso aqui, ó. Né? Então, é em torno de mil reais. Tá? Dependendo da largura. Já tem estrelinha. Então, deixando aqui essa madeira. A gente já pegou dois orçamentos. E agora a gente vai em outro, né? Deixando aqui, ó. Acho que aqui já é caxangá. E aqui, pessoal. Ó. Isso daqui é MDF naval pra cozinha. Isso daqui pega água, né? O maciça tá aqui falando. E não se esplaga. Mas tem o comum, né? Mas isso daqui eu tô na madeireira aqui, ó. Já em outro. Não sei se não. Então, vou continuar aqui. Deixa a galera aqui, ó. Trazendo. Ó, aqui, ó. Ó. A quantidade. Né? Então, é outra coisa que tem que ser feito com calma. É a escolha das portas, das maçanetas. Tá a minha aqui, ó. Encontrei, né? Toma. Então, é uma manhã só pra gente... Só pra gente procurar as portas do filho. Né, Lu? Vai cobrir. Vai cobrir. Vai cobrir madeira. Então, a gente tá deixando essa madeireira. Móveis com rodinha. Tocos. Há um móvel pra você puxar. Com rodinhas. Né? Nada de ninguém tá puxando o móvel. Tem rodinhas. Então, quanta coisa. É... Pra se colocar numa porta, né? De chanouros. Pra gavelos. Enfim. É, né? É uma coisa que tem que ter feito. É muito bem pensado. Pra depois se arrepender. Tá? O que é hoje é de pesquisa. Ó o barulhinho aqui, ó. A gente já vai partir pra outra aqui, ó. Pessoal, deixando aqui a madeireira. Já com o contato de marceneiro. Marceneiro e carpinteiro. Marceneiro é que faz moto. Carpinteiro é que mexe com portas, com madeira, né? Então, agora a gente vai pegar o carro aqui, ó. Estacionamos aqui. Deixando aqui. E vamos ver se a gente consegue chegar em outra. Antes de fechar. Meio dia. Encerra o expediente. Pessoal, agora a gente tá tentando chegar em outra marcenaria. A madeireira, né? A madeireira. Ah, não é fácil não, viu? Então, tem a pessoa que estala a porta, mas não estala a grade. Olha ali, ó, do outro lado. Não, aquela não. Aquela pequenininha. Ah. É. É. Vamos ver a outra. Tem uma outra ali do outro lado. Vamos ver se a gente consegue chegar lá, né? Essa aqui, ó. Passou na frente dela, né? Foi. Olha lá aí. Agora a gente vai ter que fazer o retorno. É tudo longe. É complicado, né? Vai ter que ir lá embaixo pra fazer o retorno. Então, estamos aqui na Caxangá. Então, vamos ver. Aqui ainda é uma área bem arborizada. Estamos bem pertinho da várzea, pessoal. Agora a gente vai retornar e chegar na madeireira do outro lado que a gente passou. E quando eu percebi, já tinha passado. Vamos. Vamos tentar retornar. É. Achamos aqui um retorno. Vamos ver aqui. Bem na frente aqui da UPA. Está indo, pessoal. Mais uma madeireira. Hoje chega. A gente já viu o que tinha que ver por aqui. E, ó. Porta de todo jeito. Preenchimento de todo jeito. Né, mano? Tem que parar pra pensar e decidir. E depois que comprou já era. Né? Dá um semi-ouca de segurança. Sem ser de segurança. Pra dentro do AP. Acho que precisa de segurança máxima. Mas a porta de entrada. Agora a gente vai ter que voltar, né? Pegar um retorno. Estamos em direção a Camarajipa. Agora a gente tem que voltar. Estamos aqui na... Na Caxangá. Pra deixar aqui essa região e voltar pra Recife, pessoal. Retorno, pessoal. Aqui, ó. Eu amo Camarajipa. Ficou ali pra trás. Agora a gente tá voltando pra Recife. É porque a gente já deu tanta volta. As madeireiras que a gente teve aqui, ó. Estão passando aqui na frente. Pronto. Agora vamos... É... Seguir, né? Pra casa. Meu filho vai me deixar em casa aí, ó. Tem que analisar depois direitinho. E aí eu fiquei muito feliz de voltar em Camarajipa. Então, daqui a pouco eu volto pra gente ter mais um pedacinho. Agora, no caso, outros bairros aqui de Recife, né? Até chegar em boa viagem. Aí, pessoal. Como é essa região aqui, ó. Pracinha. Aqui, ó. Casas. Tá vendo? Casas. Morro. Aqui, bem no finalzinho da Caxangá. Olha aí, ó. Agora deu até uma refrescada. Ah, o sol. Só o... Ah, esfriou um pouquinho. Até aqui, ó. Estamos bem pertinho da entrada pra a oficina de Brenan. Ah, o que é a oficina de Brenan? É uma fábrica de um artista que já morreu. Conhecido aqui. Aqui, ó. Que é a fase. Tem muito verde ainda. Tem um rio que passa aqui. E aí, a oficina de Brenan. Onde você vai ver as esculturas, né? Que ele fazia. É um artista plástico. Então, estamos aqui. Ó. Aqui. Eu já estive aqui também, ó. Tem um... Pá de Cisão ali. Aqui vai pra UR 5. Eu já estive também. Sobe, 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 sobe. Ali onde eu mostrei. Que é só Casimor. E aqui agora, a gente tá chegando na parte do rio. Ó, aqui tem um rio, ó. Entendeu? Que é o rio. Olha. Ó o tamanho do rio, pessoal. Imenso. E aí, certo. Que esse rio aqui já deu enxete aqui. Aqui é a vásia. Entrada da vásia. Também já estive aqui várias vezes. Essa entrada da vásia. E aqui, essa região da Caxangá agora, tá fazendo com os prédios altos, né? Exatamente aqui onde eu estou. Então, daqui a pouco, vai estar a um bairro igual os outros. Cheio de condomínio. Aqui eles fazem condomínios. E por sinal, esse daqui tá precisando de uma tintinha. Ah, não sei o que. Que a galera vai deixando ficar feio. E aí fica aquela moradia terrível, esquisita. Aí desvaloriza. Desvaloriza o apartamento. Desvaloriza o preto. Aquela coisa quebrada, né? Suja. Mais uma quadrazinha aqui pra galera jogar bola. Skate. Ó, quadra de skate. Tudo isso aqui no finalzinho pra Caxangá. Eu tô só aqui de passagem pra pegar ela. Vamos ver mais isso aqui. Olha quanto verde, pessoal. Que é o Caxangá Golf Club. Ah, tem também local pra galera andar de capa. Então, aqui é a Caxangá Golf Club. Assim, ó. Como é bem arborizado. Bem bonito isso aqui. Olha aí, pessoal. Hospital das Clínicas. Ah, eu já tô na BR-101. Aqui, ó. Onde a galera que estuda aqui na Universidade Federal de Pernambuco. Ela vem fazer aqui, praticar medicina. Né? E aí, aqui, ó. Hospital das Clínicas. Fica dentro aqui mesmo. No campus. E aí, agora a gente tá passando aqui pelo campus da Federal. Ó, aqui, ó. Como é, ó. Bem verdinho. Ah, eu já estive aqui. É e não. Não tem ali os locais. Olha os créditos, né? Definido pra cada curso. A casa aqui do estudante. Ó. Isso aqui, ó. A galera que vem de fora. Aí não tem onde ficar. Fica aqui, ó. Casa do estudante. Não sei se paga. Não sei como é que funciona. Ó. Isso aqui tudinho é dentro da Universidade Federal de Pernambuco. E aí, aqui também, pertinho, nós estamos perto da escola militar. Né? Mas isso aqui, mas isso aqui tudo tem, já que é o bairro da base. Aí como aqui não é muito longe, rapidamente eu vou estar na Avenida Recife e depois a Embiribeira e depois vou a viagem. Então, aí eu vou mostrar um pouquinho aqui da BRC, viu? E aí, pessoal? Ó, os viadutos. Ó. Aqui nessa região. Mas é tudo pertinho. Logo, 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 a gente vai estar ali na Avenida Recife. Ó, os viadutos. Ó, o avião. Tem um avião que tá aqui descendo. Ó, o aeroporto fica logo ali. Então, o aviãozão. Aí, pessoal, já estou na Avenida Recife. Passando aqui, ó. Na frente do atacadão. Aí eu nunca estive nesse atacadão. Aí eu estive antes. Quando era outro... Outro em peso, chamado Macro. Aqui é uma comunidade. De uma hora pra outra, essa comunidade aqui, ó. Galera, levantou. Então... Atacadão. E aqui... Olha, tia Sônia. Olha, Eva. Tia Sônia. Granola. Granola? Granola. Nunca ouvi falar nessa tia Sônia. É a primeira vez, viu? E aqui que eu vi... Todo passeio, a gente... Descobre uma poesia. Tem a Sônia. Tem a Sônia e a Granola. Azulzinho, ó. Essas bandas aqui de receio. Aí, pessoal. Já estou bem pertinho de casa. E aí, essa hora... A loja já está tudo fechando. Olha o prato aqui, ó. Fazendo um trabalhozinho na calçada, com peso. Delegacia de Boa Viagem. Fica aqui na frente do McDonald's. Tem um McDonald's aqui. É... Vou mostrar aqui pra vocês. É... Não pinto, de vez em quando, eu venho. Aí, ó. Ah, eu gosto de ficar ali em cima. Aquela partezinha. Ali onde tem aquela pedraça. Eu fico ali, pessoal. Comendo... Há um Big Maczinho olhando. Ah... Os carros passarem. Nesse Big Mac... Lá de Minas Ferreiras. Tá? Tem outro. Lá embaixo. Esse aqui está mais pertinho de mim. Mercado. Opa. Os caras de bicicleta. Olha a galera aqui, ó. Fazendo fila pra vir pro mercado. De Boa Viagem. Bem aqui. Aí também pra comprar frango. Franguinho assado. As frutas. E aí eu vi um... Eu vi, Evandro, um... Um caro de bicicleta andando. Sem botar a mão. Só rodando. Né? E sem colocar a mão. No Guidon. Há o restaurante Xing Ling ali, ó. Que eu frequentava. E aí a galera foi e trocou. Ah... Tá vendo? É perder. Descaracterizou. O restaurante. Dentro tem os dragões. Mas aí eles colocaram as mesas diferentes. Ah... Nunca mais eu voltei. Né? E ficou completamente diferente. Da proposta. Que o negócio era a gente almoçar num restaurante chinês. Né? Abotou um restaurante chinês brasileiro. Perdeu, viu? O... Né? Perdeu a essência. Do restaurante. Então, espera aqui agora o sinalzinho abrir. E aí... Um jequito e unho. Um jequito e unho. Que tá aqui. Que tá aqui. Ah... Um avião passando aqui da... Da azul. Sobrevando. Bem baixinho aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver. Tá passando... Ali, ó. Pelos coquetes, né? Baixinho, viu? Vamos lá. Vamos ver ali atrás como é que tá hoje. Olha. Maravilha, viu? Pensa o sábado maravilhoso. Tá bom? Barraquinhas cheias. Né? Top. Tô aqui na parte de cima. Ó. Acabei de chegar em casa. Ali, pessoal. Como tá cheio ali, ó. Não. Vai dar pra tomar banho. Ainda por muitas horas. Aqui na Praia do Boa Viada. Olha isso. Agora eu vou... Eu vou descer aqui. Tá muito claro. A mulher tá perdendo, ó. Tudo bem. Tá perdendo o quê? Vem foto, né? Ah, é? Não, agora não. Não, tá vendendo as boas. Tá onde, né? Que é? Não, agora não. Fica pra próxima. Tá vendendo bem? Tá vendendo. É? Ela tá vendendo espadas. Espera ali, ó. Espera o sábado deixar. Dá um solzinho. Mas tá com o ventinho. Então, está aqui a leveira. Vai ficar. Pronto. Fechou. Tô. Fechando a galera ali. Das barracas. Isso aí, pessoal. Acabando de chegar em casa. Agora eu vou, né? Fazer um papazinho. Pra almoçar. E, ó. Sábado toque. De Camaragibe. Pra boa viagem. Adorei retornar. A Camaragibe, viu? Faz um bom tempo que eu não vou. Eu não ia lá, né? E aí, é isso aí. Dá pra ir chegar.